Hum, não só a Globo como muitos telespectadores estão comemorando a volta de Avenida Brasil em Vale a Pena Verde Novo que bateu recorde de audiência Fala galera, muita gente está comemorando, claro, a Globo também porque está comemorando seus cofres cheios Cheios porque a audiência está grande, mas os telespectadores é quem estão comemorando A estreia de Avenida Brasil em Vale a Pena Verde Novo foi a maior audiência da Globo para esse programa em 20 anos Isso mesmo, desde 1999, século passado Quando não tinha Facebook, Youtube, Instagram, rede social, todo mundo tinha que parar na frente da TV Olha só, agora 20 anos depois, com tanta concorrência, Netflix, muita coisa O Vale a Pena Verde Novo, a Avenida Brasil bateu recorde Foi o programa mais comentado nas redes sociais, não só do Brasil Entrando para o Trend Topics do mundo No Brasil, entre os 10 assuntos mais comentados nas redes sociais Mas entre os 10, 7 eram Avenida Brasil, Turfão, Carminha, Nina, todos os personagens, todo mundo comentando geral Sinal que a novela deixou muita saudade Vale lembrar que quase a Avenida Brasil não era reprisada agora A Globo estava tudo certo para colocar, eita, mundo bom E ali, de última hora, nessa briga de audiência, querendo ir no primeiro lugar sempre Resolveu arriscar e colocou a Avenida Brasil Bom, bombou geral, vale lembrar uma dica Você quer ver nesse final, assim, sua foto, como está aí Carminha e Nina Vai lá no G Show, que tem sim Você pode colocar o aplicativo e colocar sua foto nesse final de Avenida Brasil Gostou da ideia? Gostou da novidade? Curte, comenta, compartilha É bloco social